Existe uma forma correta de você colher a salsa e eu vou mostrar para vocês. Provavelmente você possa estar colhendo a salsa de maneira errada. Então fica comigo no vídeo até o final para você não perder a forma correta que eu vou explicar para vocês. Já sabe né, se você é aquela pessoa apaixonada por horta, aquela pessoa que gosta da natureza, de cultivo, já mostra para mim, deixa aquele like maravilhoso, quanto mais curtido tiver esse vídeo, quanto mais comentário, quanto mais compartilhamento eu vou saber que você realmente é apaixonado por horta e das minhas dicas aqui, tá bom? Então pessoal, antes de começar o vídeo eu quero te desejar uma ótima semana, que Deus abençoe seu dia, que seu dia seja próspero, que seu dia seja produtivo em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Bom galera, o que acontece? Eu já vou mostrar para vocês, porque a minha mãe, ela que estava colhendo aqui a salsinha, tá? Então olha só, vou mostrar para vocês onde está o erro aqui gente. Olha aqui galera, está vendo todos esses toquinhos aqui para cima? Isso aqui é a maneira que a minha mãe estava colhendo. Esses toquinhos pessoal, eles não vão servir para mais nada depois que você tira aqui ó, a folhinha que você está precisando, tá? Não vai servir pessoal. Mas olha só, já tem um tempinho que ela colheu e vocês podem perceber que ele ainda está um pouquinho verde ó. Tá vendo? Ou seja, a planta ainda está fornecendo nutrientes para essa parte que ficou aqui ó, tá? Outra coisa que é muito perigoso, você deixar esse toquinho, é que sobra uma pontinha aqui que pode entrar algum bichinho, tá? Ou pode acumular água e apodrecer e você acabar perdendo aí a sua salsa, tá? E qual que é o problema também pessoal de você deixar esse cabinho? Se fornecer nutriente para cá, não vai para as outras, vai para as outras, mas vai dividido, tá? Então o ideal, toda vez que a gente for colher a salsa, é fazer o que galera? É vir cá embaixo, ó, lá embaixo e fazer isso aqui ó, lá embaixo pessoal, tá? Ó, estou arrancando os cabinhos que foram deixados aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que colhe. Ó, vou tirar todos esses cabinhos. Se você fizer isso, você vai perceber que além de estimular a sua salsa, tá? Ela vai ter uma boa formação, porque planta também tem que ter uma boa formação pessoal. Se você colhe de maneira errada, essa planta não vai ter uma boa formação aqui, tá? E você vai prejudicar o desenvolvimento dela. Olha só, o tanto de colheita que ela fez, ela tem esse hábito, né gente? Tem muita gente que tem esse hábito de colher dessa forma. Só que existe uma grande possibilidade de você perder o seu pezinho de salsa e atrapalhar o desenvolvimento, né, da salsa aí. Então não tenha preguiça não de colher, tá? Vem cá, cole as folhinhas que você está precisando. Mas cole de maneira correta, tá? Eu vou tirar umas folhinhas velhas aqui também. Ó, tá vendo? Aqui ó, foi colhida de maneira errada. Ó, então, vai colher. Aqui ó, faça a colher até aqui embaixo pessoal. Vou virar a câmera aí, que fica mais fácil pra vocês entenderem. Aqui, olha só, ó. Tá vendo? Vem cá embaixo, ó. Cole a folha que você precisa. Não tenha preguiça que você vai perceber como que o seu pé de salsa vai desenvolver bem. E a salsa tem a vantagem, pessoal, que você não precisa de colher o pé inteiro diferentemente do coentro, tá? Ó, eu estou aproveitando, estou fazendo uma poda aqui no pezinho. Aqui, você também precisa de fazer uma poda, né, pessoal? No seu pé de salsa. Ó. Então, olha que legal, gente. Ó, tá vendo que ela ficou mais bonita? Porque eu fiz uma... Além de eu fazer uma poda nela, eu removi aqui, ó, todos aqueles cabinhos que ficaram da colheita anterior aí que minha mãe fez. Ó. Olha só a diferença. Agora sim, você vai ver como que ela vai desenvolver, tá, gente? Olha só. A quantidade de cabinhos que eu tirei aqui. Olha só, gente. Tá vendo? E isso é porque ainda tem mais um monte no chão ali, ó. Tá? Então, a forma correta é essa. Gostou da dica? Então, ó, deixa aquele like maravilhoso. Não se esqueça de dar aquele like. Se você não me segue ainda, me segue aí. Deixa seu comentário aqui que é muito importante se você já fazia isso ou se você colhia da maneira errada, tá? porque você também não sabia. Então, comente aqui também, tá? Eu respondo todo mundo. E é isso. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa também que não sabe, que gosta de cultivar, gosta de plantar aí, tá? Que Deus abençoe cada um poderosamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.